Dá salp aí, primo. Dá alp, cara. Tô com um. Dá alp, cara. Dá alp, caralho. Me dá VoIP, jogo. É isso. Rapaziada, na moral, rapaziada. Tipo assim, o VoIP, pra quem não sabe, tá nos arquivos do jogo. Basta esse jogo lixo ativar, tá ligado? Mas eles não fazem isso, mané. Não fazem. É foda, cara. O VoIP já tá nos arquivos do jogo. Tá dentro da pasta do jogo, rapaziada. Basta os amiguinhos lá e ativar o arquivo, tá ligado? Mas eles ativam? Eles não ativam, mané. Então, pra quem fala, é difícil, pô. Não é, mané. Já tá no jogo. É só ativar. É só esses putos ativar essa merda. Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e XP. Faz tempo, TKZ. Fumaça, arremessada. Bom! Tá enxergando algo? Cara, ninguém do Brasil sabe como trocar aqui o marco de jogo. Eu não sei. O vídeo vai sair de onde, Johnny? É, da verdade. Ai, é uma mulher, eu acho. Tá enxergando algo? Base B! Se você desmocou, você desmode também, tropinha. Perdeu fala, caralho. Por que desmoca, cara? Missão bem sucedida. Posso fazer meu aquecimento? Meu Deus, vai morrer todo mundo pro cara, velho. Pode que esse imbecil tá telando o rolê, cara. Olha a bomba! Olha a pedra! Bombe-se! Bombe-se! Olha o smoke! Pega de volta, bomba! Isso, cara! O que é o infinito? O bom que o cara do meu time deixou o cara passar, né, velho? Pariu, velho. O cara tá escuro alto e não vai matar o cara, velho. Pelo amor de Deus, mano. Tá dando o cu, tá dando o cu. 2x7. Mano, marca o cara aqui ruxando, meu Deus. Oh, Deus. Mano, amarelo, velho. Fica louco esse time aqui, velho. Isso, vai morrendo um furão pro cara. Amarelo, mané. É, tem que ser eu o primeiro do bombe, né? A bomba foi plantada no local B. Galerinha não usa a utilitária, velho. Não usa. Ainda não tiraram vida. Caralho, olha a partida, cara. Na moral, viado. 3x9, cara. A bomba foi desarmada. Hora de vir rank, de maldição maligna. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Queria cair contra pra jogar de evo, mas nunca cair contra. Dá nem pra entender. Enchame o bebelete. Caralho, o cara ainda tá ali, cara. Enchame o bebelete. Enchame de volta a bomba. Enchame o bebelete. Enchame de volta a bomba. Não tem ninguém aqui. Bomba avistada. Olha o bão. Olha a bomba. Vamos ver como funciona essa tática deles aí. Agora ele pegou a C4. Olha o smoke. Mané, eu vou jogar de Coringa aqui, mané. Eu vou chamar a atenção só. Vou dar uns tiros, chama a atenção pra mim. Deixa o meu time jogar aí. Tem lá, velho. Tem lá que tá rolando aqui. Eu sei que tá dando certo. Tá dando certo, vamos embora. Se reclamar, piora. Pra ficar quieto e deixar os homens. Tem lá. Caralho, viado Esse cara tá em outro patamar de tático, viado Que isso? Anime side aonde, prima? Aonde você deu anime side, filho? Que inimigo é esse que você viu Pra não ver? Sargento22 É certo que eu vou morrer pra esse cara Fica vendo, o cara tá 1x5, mané Você é lento Mesma coisa, eu peguei respawn A e tô lá, cara Algo simples da vida, né Aí eu chamo a atenção do amiguinho Entendeu? Porque, ó, jogando safe, mané Eu sei que o cara tá meado Eu sei que o rush é B Eu sei que esse cara da torre tem que ir pro B Mas eles podem voltar pro A Por isso que eu ainda não dei back Mas o amiguinho ali falou Bomba avistada Aí, ó Peguei o lardão Que eu já tinha meado É assim que joga o joguinho, mané É o básico Agora o cara falou que esse tá B O que eu faço? Eu vou torre, maninho Aí, maninho Entendeu? Como funciona o joguinho, maninho Aí o maninho matou o meu maninho Do meu time, né, maninho Eu fui lá e tradei aqui o dele, maninho Sacou, maninho? Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom O boneco buga passo sozinho Aí não faz barulho Ou só segurando o W No dedo direito Aqui está a irmã mais velha Patrícia tá puta, filho Tô até vendo ela largando o banho aí, ó Por pergunta idiota Tô bacalhando o rolê aí, ó Caralho, viado Tô com munição infinita aqui na MCBARG Para de mandar mensagem no Facebook com a caralho, desgraça Opa, maninho Lê a live aí, viado Meu título aí, rapidão Só pra você Só pra você ver uma coisa Não Tá enxergando algo? Tu vai se surpreender se ele é o título da live, viado Vai por mim Vai por mim, viado Salve Lima Ah, meu Deus Salve Lima Salve Acho que eu falo essa minha arma Posso fazer meu aquecimento? Olha a bomba Caralho, o cara foi, filho Basta, né? F*** né? F*** né? Pegue de volta Pega o filho Pega o filho Pega o filho Olha o flash ai deus meu o amigo você não é alto você sabe disso né barulhinho de tirinho para essa essa granada da Anitta aí cara ela é boa ela não é ruim não tá ligado ela realmente serve de distração em alguns momentos mas eu não sei as habilidades da boneca cara nunca joguei com a boneca pois eu olho na loja caralho cara me dá salp aí primo da alp cara tô com um da alp cara da alp caralho me dá voip jogo é isso rapaziada na moral rapaziada tipo assim ó o voip para quem não sabe tá nos arquivos do jogo basta esse jogo lixo ativar tá ligado mas eles não fazem isso mané não fazem é foda cara o voip já tá nos arquivos do jogo tá dentro da pasta do jogo rapaziada basta os amiguinhos lá e ativar o arquivo tá ligado mas eles ativam eles não ativam mané então para quem fala é difícil não é mané já tá no jogo é só ativar é só esses ativar essa merda para mim jogar ranqueada mané mas eles não quer eles não quer mané eles não quer olha olha o flash e também veio comigo eu tô bem a galerinha eu tô bem galerinha olha o mapinha olha o mapinha tropinha e aí e aí e ai foda-se e ele não sabe onde planta cara o rianzinho do black falcons ele ainda tá de alp mané caralho ser esse aí real na moral real 3 7 4 7 4 6 5 7 olha 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma